Música Apresados integrantes da mesa, senhoras, senhores, senhores, meus amigos, filhos, nora e neta do presidente João Goulart. Acho que nós vivemos um momento muito importante, muito significativo, com a criação da Comissão da Verdade. E acho que ela foi feita de uma maneira muito positiva e muito concreta, buscando exatamente trazer a verdade. Interessante como ela se firmou com a respeitabilidade e a credibilidade por parte de todos. Ela, que no início, como foi criada principalmente de forças militares e reacionárias, achava, primeiro, que ela jamais iria se constituir. E, segundo, com as reações e as notas e as ameaças de deturpação que eles fizeram, que essa comissão não iria adiante. Méritos à presidência da República, à senhora presidente, inclusive pela escolha dos nomes dos representantes, pela sua integridade, pela seriedade, pela credibilidade e pelo andar das coisas como foram previstos. Aqui é para falar, neste momento, sobre a figura do doutor João Goulart. O representante de vocês que me convidou, disse que era no seu nome, me deu cinco minutos, no máximo dez. Mas, essa é a comissão da verdade. Eu não vou falar cinco minutos, vou falar um pouco mais. Se quiserem me caçar a palavra, fica feio para a comissão caçar. Para vocês é que caçam. Depois de tanta elogio... Teria tanta coisa de falar de João Goulart, e seria importante que se falasse. Mas, se tratando desta comissão, eu faria questão de contar alguns fatos dos quais a gente participou. Foi um pacto novo, enorme, que nós, aqui em Porto Alegre, recebemos a notícia. Olha, o doutor João Goulart se suicidou na Argentina, na sua fazenda, e, primeiro, não nos dava uma ideia do que ia ser feito e do que não ia ser feito, com relação ao seu cadáver. Começou a se fazer uma mobilização por parte do povo, não só em Porto Alegre, mas, principalmente, na região da fronteira. E aí fomos chamados no Terceiro Exército, dizendo que ele realmente viria. Entraria por Uruguaiana, e de Uruguaiana ia a São Borges. O carro andaria a 130 por hora, não pararia em nenhum instante em nada de Uruguaiana, entraria direto em São Borges, e a São Borges, quem vem de Uruguaiana para ir ao cemitério, tem que passar, obrigatoriamente, não tem outro caminho, pelo centro da cidade. Então, entraria rápido pelo centro da cidade e ia ser enterrado. Isso é que nos comunicaram. mas, na verdade, a sociedade toda, milhares de pessoas estavam lá, gente do Brasil inteiro estava lá. Então, se fez um movimento. Demorou um pouco o interno, porque João Vicente tinha que vir da Inglaterra, não tinha chegado. e a gente preparou. E quando veio o carro, veio a toda, só que quando chegou no centro de São Borges, o centro estava completamente tomado de jeito. Ele teve que parar e ver a maneira que ia andando. Parou e andando, quando chegou na frente da catedral, da igreja, a igreja estava toda fechada. se parou ali, de repente, um grupo veio, pegou o caixão, as portas se abriram e a igreja estava completamente lotada de gente. Ali estavam, inclusive, os familiares do Jango, as suas irmãs, a dona Neuza. E aí o coronel, que tinha ficado do meu lado para me dar as ordens que ele tinha, disse, eu não sei o que aconteceu, se chamar por aqui nos armários, estou tão surpreso quanto vocês. Aí se ficou o tempo necessário até que chegou o João Vicente. Quando saíram, eles cortaram o carro ali em frente e disseram, daqui, direto para o cemitério. Andou dois minutos, o povo pegou o caixão de novo na mão e foram cantando e até o cemitério. Chegou no cemitério, estavam todos ali perto, prontos para discutir. Eu tomei a palavra, falei, em nome do Rio Grande do Sul, e quando terminei de fazer as homenagens e contar a história do Jango, em nome do Rio Grande do Sul, passei a palavra para o doutor Tancredo Neves, para que em nome do Brasil e como antigo primeiro-ministro do João Goulart fizesse a sua salvação. E isso foi feito. E isso aconteceu. Mas no dia seguinte, começou um rumor em torno de como tinha sido essa morte. Como que ele não a fazenda, ele estava ali. E já quando a gente tomou conhecimento da morte dele, todos os instantes, nós, inclusive com advogados, insistindo para que fosse feita a perícia técnica que o exame e as coisas fossem feitas. Desde o início, falando e insistindo no sentido do importante, o presidente da República, exilado, em terreno praticamente culpado, aparece morto, porque teve um clama para fazer o exame absolutamente necessário. E eles não concordaram. Não deixaram. Nós tentamos fazer que quando chegasse no Brasil, se fizesse autópsia aqui no Brasil, eles também não concordaram. e durante esse longo período, várias vezes, e vários debates, várias interrogações foram feitas. o jornalista Luiz Cláudio Cunha no seu livro conta detalhes dessa questão e o importante é esse homem que está preso aqui no Brasil, sei lá, da polícia, da perícia, não sei o quê, do Uruguai, contar abertamente. O Senado, a TV Senado fez uma longa reportagem, João Vicente intercedeu nesse sentido, a reportagem contou praticamente todos os detalhes, ele contando, nós não conseguimos nem levar adiante a reportagem para que se fosse feita. agora, o depoimento dele prestado à Comissão da Verdade, eu creio que, embora a gente saiba que praticamente 50 anos depois é muito difícil a gente ter uma conclusão, mas pelo menos o mínimo que nós temos que fazer e deve ser feito é a autópsia necessária que deveria ter sido feita e não foi. Eu acho que eu digo com muita franqueza que eu tenho muita admiração e muito respeito pela figura do Dr. João Goulart. Acho que dois fatos importantes da história do Brasil foi para mim o suicídio do presidente Vargas e foi a ação do presidente João Goulart. Nós estávamos no aeroporto esperando com o comandante do terceiro exército que o Jango tinha nomeado ministro da guerra e já madrugada ele chegou e fomos toda a cúpula da nossa equipe de partido e de governo fomos a casa do comandante do terceiro exército e ali foi ampla discussão o Bressola defendendo que a luta deveria continuar e que o Jango nomeasse o então comandante do terceiro exército ministro da guerra e ele Bressola ministro da fazenda e que a luta deveria ser levada. O general que teve uma atuação emocionante ao fazer a análise dele disse eu estou a sua decisão que são presentes a sua decisão eu cumpro agora eu sou obrigado a dizer que os fatos não estão fáceis aqui no terceiro exército em vários lugares como Santa Maria como São Leopoldo o grupo rebelde exatamente está numa posição quase de superioridade e se nós fizermos a luta ela não vai ser de saída rumo a Santa Catarina rumo a Brasília ela terá primeiro que ser feita internamente no Rio Grande do Sul para nós garantir o comando das nossas bases como Caxias como Santiago como os diversos municípios do Rio Grande do Sul foi esse fato que o presidente João Goulart em cima dele decidiu ir para Montevidéu e não fazer resistência muita discussão muito debate mas eu vejo com muita sinceridade quem leu o livro publicado agora há pouco tempo do então embaixador americano no Brasil ele diz com muita franqueza e muita coragem e muita hipocrisia que realmente a tropa americana estava ali esperando uma resistência para entrar dizer no livro dele que eles ficaram até decepcionados com a decisão do Jango de não abrir a luta porque eles estavam preparados para entrar e o que se diz é que estavam preparados exatamente para fazer a entrada e a divisão Brasil do Norte e Brasil do Sul então eu acho que o ato do Jango foi um ato muito respeitado muito corajoso pode divergir o seu próprio cunhado divergiu dele muito tempo mas eu acho que a figura do João Goulart merece o respeito merece a admiração eu estou ao par do trabalho que o João Vicente vem fazendo desde há muito tempo lá em Brasília e graças a esse trabalho e a de tantas outras pessoas junto a ele junto com ele estamos fazendo para que se faça os devidos reparos ao nome do Dr. João e que ele tenha um memorial às homenagens que o país precisa acho que nós estamos vivendo repito um momento muito importante acho que a fórmula que nós terminamos fazer tanto tempo depois quando passado a ditadura passado o primeiro governo que foi uma catástrofe do senhor Collor passado o governo do Fernando Henrique onde infelizmente não andou no próprio governo do Lula foi devagar mas no governo da presidente Dilma se criou essa comissão e acha que essa comissão vai prestar um serviço inestimável na história do nosso país eu vejo aqui pessoas da maior importância e de maior respeito que a senhora Dona Rosa nesse trabalho mas eu homenageio a todos muita sinceridade na pessoa do querido amigo Cristo que deu a sua vida o seu trabalho em prol dessa causa em qualquer momento em qualquer hora em qualquer local sempre esteve com a mesma dignidade na defesa dessa luz nunca aceitando nem cargo nem vantagem nem favor nem trabalho político mas apenas fazendo o trabalho da justiça extrapar da liberdade muito obrigado Obrigada.